Já foi lá antes? No ferro velho? Não. Vi a placa no caminho para o acampamento. E se a gente fosse andando pela estrada? Não é a estrada principal? Não, isso é propriedade dos Hackett. A estrada principal fica uma milha pra lá. Como é que eu sei mais sobre tudo isso do que você? Cala a boca. Então é mais uma hora de caminhada para a estrada principal e depois mais umas três ou quatro horas até o próximo... sei lá o quê. É. O que que foi isso? Vamos continuar. Tá. Então... Esse sou eu agora. O que foi? Um gancho vai cair bem em você. Aí seu apelido vai ser gancho-ganchinho. É, eu acho que sim. É bem... singular. Eu poderia arrumar uns acessórios diferentes. É, cara. Vai com tudo. É uma história e tanto. É, eu acho que dá pra falar disso no programa da estação de rádio. Todo mundo vai rir disso daqui a uns anos. Você e eu. Talvez até o Rai. As coisas estavam indo bem lá na fogueira. Eu... eu tô... eu tô ficando doido. Alguma coisa ia... rolar. Sempre tem o ano que vem, né? É, mas vamos passar por esse antes. Mas nem importa mais mesmo. Parece que descobrimos o tipo do Rai. Confiante e... heróica. Com um tapa-olho. Piratas? Vai que a perna de pau tremeu. Pronto. Ah, merda! Relaxa, é um sensor de movimento. É de boa. Eu acho. E a moda simpã que tá de volta. Vem, por aqui. Me larga! Calma, mãe. Me larga, sua bruxa velha! Eu vou estourar sua cara! Puta! Todo mundo se acalma. Não pode atirar no que não vê, querida. Te peguei! Vai pagar pelo que fez com a minha game. Me solta, porra! Parem com isso! Constance. Mas que porra tá acontecendo aqui? Acorda. Acorda. Querida. Vamos. Acorda. Acorda. Ela morreu. Pobrezinho? A mamãe morreu. Não. Não. Chega de... Já chega de proteger... ...Travis. A mamãe morreu. A mamãe morreu. E aí E aí E aí Porra! Tá, beleza. Isso não é bom. Tá, beleza. Me... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Seu cuzão... Mas que porra... Tchau. 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 Talvez eu não tenha prata suficiente para te matar, mas eu ainda posso te fazer sofrer. Qual a sua posição? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por favor, você pode me ajudar? Não, cara, você está sangrando. E eu só posso acabar com a sua dor de forma humana. Laura? Ah, não, te morderam. Procura alguém do seu tamanho. Travis! Laura? Calma, calma, calma. Que porra aconteceu com você? Você sabe, né? Nada fora do normal. Ah, Ryan! Tá feio. Eu sinto muito. Tá feio, né? Eu fico tentando dar um jeito. Nem seja lá o que isso for, mas todo mundo se machuca. Primeiro Max, agora você. Olha, eu não queria dizer, mas... Você não devia ter vindo comigo. Você acha... Foi mal. Tudo bem. Eu vou morrer. Você perdeu muito sangue. Mas eu vou me recuperar, né? Espera. Talvez, se recupere. O quê? Ryan. Se você me deixar... Morder, você... O quê? Se eu te morder, você vai ser infectado. E aí você vai... E aí eu vou me recuperar. É. Isso também significa... É. É, saquei o lobo mau. É. Ryan, eu não tenho muito tempo. Eu tô sentindo a coisa... Lutando pra sair. Se deixar eu te morder e você se curar, aí... Aí eu vou ter que matar o Chris. Não é matar o Chris, é matar um lobisomem. É salvar a sua vida. E a minha. E a do Max e dos seus amigos também. Deixar você me morder... E viver pra matar o Chris Hackett... Ou sangrar até morrer. É isso aí. É. Você decide... Por enquanto. Vamos fazer isso ou não? Anda. Ok. Prontinho pra você. Eu quero... Ok, 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 ok. Você vai começar a melhorar, logo, eu acho. Porra! A gente tem que ir. É sério! Esse pessoal não joga nada fora, né? Então, por que você não me diz logo exatamente o que viemos aqui procurar? É, parece que a maioria dos carros já teve as peças retiradas. Ficaram só as carcaças, o que não ajuda muito. Tá, então nós procuramos os... motores? Qualquer coisa mais ou menos inteira. Saquei. Tchau. 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 Ou... casa? Vamos ver isso aí. Hum. Será que vamos parar no documentário? Não. Cala a boca, vamos logo. Vamos lá. Esses filhos da puta tinham planejado tudo. Quem é T? Hum. Tavam fazendo uma contabilidade criativa. Zoado. É isso aí. Tchau. 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 Alem E aí, já usou um guindaste antes? Eu mandava muito, muito bem naquele jogo da garra no fliperama do bairro. As pessoas me chamavam de o pegador. Não, não. Agora eu saquei. Olha, dá uma baixadinha nisso pra gente dar uma conferida no capô. Tá, é, com certeza. É, só, é, me protege aí, tá? Tá. Beleza. Parece que é a mamãe de alguém. Não ensinou o filhinho a limpar a bagunça que fez. Tá bom. Vamos ver como essa coisa funciona. Beleza. Não é tão difícil. A volta do pegador. Que merda tá acontecendo? Foi mal. Ah, merda. Beleza. Beleza. Lá vai. Conseguiu? É, acho que eu descobri minha vocação Tava na hora Tá, agora vamos ver Se eu consigo fazer isso funcionar Isso Ah, não Merda, merda Tem alguma coisa vindo O quê? Vocês fugem Tira, tira a porra do lobisomem Procura, o carro Anda logo, porra Tira, socorro Tira, socorro Ajuda, por favor Tira Vamos lá, sua porra, enverjado Agora Tira Tá bom Dylan Obrigada Você salvou a minha vida De verdade É, não esquenta Eu mal posso esperar Pra ver quem vão escolher O meu ator No filme que Vão fazer sobre mim Não força Tá É Lá se vai o nosso Grande plano de fogo Beleza De volta pro chalé Tá maluca? Melhor do que ficar exposto Vamo De volta pro chalé Você deveria ser monitora do acampamento, Abby. Você vai aprender a interagir melhor com as pessoas e vai se divertir demais e fazer amigos pra vida toda. Não aguento mais as pessoas me dizendo. O que eu faço agora? Olá? Tem alguém aí? Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tá sentindo esse cheiro? Não. Esquece. Vamos descobrir um jeito de descer. Vamos achar o Chris Hackett. Que tal só achar uma saída? Cansei de ser caçado e esfaqueado. Claro. Achar outra saída. Tá. O que é isso? Tomo no caminho certo. Fica perto. Sei. É pra te ver melhor, querida. Tchau. 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 O que foi isso? Eu acho... Acho que encontramos o Chris Hackett. Filho da puta. Ryan. Tchau. Tchau. Meu Deus, eu quero não, eu quero não, eu quero não. Espelho de prata. Bobby, a arma! Ei! 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 Você teve a sua chance, teve a chance de acabar com aquela família horrível e falhou. Não importa, ainda há tempo, você ainda pode sair por cima. O passado é o passado, mas que tal darmos uma olhada no futuro? Morte. A morte assume muitas formas, pode significar mudança, transição, transformação, geralmente é interpretada como um sinal de esperança. No seu caso só significa, significa a morte mesmo. O sol, a vitalidade de um novo dia. Ainda há tempo de acordar com o calor de ter sobrevivido à noite. Suas escolhas, suas ações, sua própria vida está em jogo. Cabe a você encontrar seu caminho na escuridão e ver o sol nascer mais uma vez. Sempre há mais do que conseguimos ver. Quer que eu te mostre? Sim, bom, mas eu só posso me aprofundar em um futuro possível. Então qual será? Escolha. Uma última vez. Volte. Volte e acabe com isso. A Mesa A Mesa Me ajuda É Bom Não pode ficar muito pior do que já está, né? Não Não pode ficar muito pior do que já está, né?